Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, o importante é que você esteja assistindo. Bem-vindos ao nosso canal, tá bom? Se você ainda não curte, aperte o sininho ali, tá bom? Dá um like ou dá um dislike, mas por favor, não fique sem fazer nada. O nome dessa série de vídeos que a gente vai estar apresentando para vocês hoje é como mudar meu esposo ou como mudar a minha esposa, tá bom? Então eu gostei de falar para vocês algo interessantíssimo. Existe uma possibilidade muito grande de você mudar o seu esposo ou a sua esposa. Você acredita nisso? Então eu vou estar te passando as ferramentas nesse curto espaço de tempo. Assiste até o final, que é poderoso e você pode mudar o rumo da sua vida, tá bom? Então um exemplo assim, ó. Mulheres. As mulheres tentam de todo quanto é maneira mudar os homens, mudar os esposos, mudar os namorados. Só que uma verdade é certa e absoluta, você não consegue mudar ninguém se você não mudar a si mesmo. A primeira pessoa que tem que se amar é você mesmo. Não adianta você querer que a outra pessoa te ama se você não se amar, se você não se pertencer, certo? Então não tem como a outra pessoa te amar. A mesma coisa o homem também, querer que a mulher ame ele se ele não se amar primeiro. Então você tem que se amar primeiro. Faça a diferença na sua vida para querer que outra pessoa faça a diferença na sua vida também, certo? Então, o primeiro passo é se amar. Ame a si mesmo, tá bom? E se valorize. O outro passo é não tentar mudar de maneira nenhuma. Então mude você, mude sua postura, mude seu caráter, mude sua maneira de pensar. Então mulheres, igual vocês mesmo, vira e mexe, né? Quer mudar alguma coisa. O homem também. Então pega o seguinte caso pra você. Você mulher, você não faz sexo com o seu esposo. Toda hora que chega, tá com uma enxaqueca, ou tá com uma cólica, ou tá com um problema, e desfaz dele, entendeu? Cara, se ele for procurar outra coisa na rua, ele é mau caráter, ele não presta. Isso não muda o fato, tá bom? Então você tem que fazer sua parte também. Homem, mesma coisa. Faça a surpresa de um amor pra sua esposa. Fala que ame ela, cativa e as mulheres têm a necessidade de sentirem a massa, de sentirem seguras. Então mude sua postura para querer que a outra pessoa mude com você. Mude sua forma de pensar, sua forma de agir, suas atitudes. Então não tem como você mudar a sua esposa. Não tem como você mudar a sua esposa. A primeira pessoa que tem que mudar é você. Então não queira que o outro mude se você não mudar as suas atitudes. Esse vídeo, como a gente fala, não é motivacional pra você entrar na sua própria realidade. Então mulher, muda a sua postura, tá bom? Trata o seu esposo com amor, prepara uma janta pra ele se precisar. Se você é uma pessoa que trabalha, não fique só reclamando do trabalho. Faça o sexo com o seu esposo, tá bom? Trate ele bem, com amor, que ele precisa disso. Dá o tempo dele também. Homem, mesma coisa. Traça a sua esposa com carinho. Abraça ela, fala que ela ama as mulheres, gosta de sentir pertencentes. Faça um super de amor, dá uma flor, dá um buquê. Começa a namorar, é o galãzão, mas depois esquece de sair, depois que conquistou. Então faça você a sua parte. Comece a mudar primeiramente você. Pra depois você querer mudar alguma coisa nas outras pessoas. Então essa é a dica de hoje. Pega essa dica aí pra você. Mete o dedinho aí, dá um like, dá um dislike. Segue a gente no canal pra mais dicas importantes a partir das próximas semanas. Que Deus abençoe vocês. Grande abraço, beijo no coração. Sucesso a todos!